Deputado Cataguiri, desculpe. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui, antes de qualquer coisa, que, na minha avaliação, essa medida provisória em si já seria inconstitucional. Isso pelo fato de que nós já tratamos do assunto, do local, de qual órgão o COAF seria subordinado, neste ano, no Congresso Nacional, via outra medida provisória. E também pelo fato de que, considerando os critérios de relevância e urgência, acho que o órgão ao qual o COAF está subordinado passa bem longe das principais preocupações do brasileiro no cotidiano. Aliás, o brasileiro médio nem sabe o que é COAF e dificilmente vai saber. Então, eu não acredito que esses critérios tenham sido atendidos. Mas, infelizmente, historicamente, no nosso país, a medida provisória tem sido utilizada de maneira até leviana, digamos assim, quando não deveria, quando deveria ser um instrumento excepcional. E o debate mais prolongado e mais técnico deveria ser a regra nessa casa, sem o trancamento de pauta por parte do Executivo. Mas, já que estamos fazendo esse debate e puxando tanto um gancho na fala de vossa excelência como do senhor Seidenberg, que colocou que a importância do COAF só vai aumentar, e eu concordo plenamente com essa afirmação, não existe razão razoável, e até parece pleonasmo, mas, de fato, não existe explicação racional sem motivos ocultos que justifique a vinda desta medida provisória, que justifique a possibilidade de se indicar pessoas de fora para o COAF, que sempre funcionou muito bem com os servidores de carreira, e que justifique a transferência deste órgão para o Banco Central. Eu observei e assisti as apresentações de diversos, infelizmente não pude estar aqui presencialmente, mas assisti a apresentação de diversos convidados desta comissão. O ministro Maílson da Nóbrega colocou aqui, e eu concordo, que não existe dois órgãos no mesmo nível hierárquico subordinados um ao outro. COAF e Banco Central estão no mesmo nível hierárquico, e, portanto, não faz o menor sentido que haja qualquer tipo de subordinação. Aliás... Bem lembrado, o ministro foi muito oportuno nessa observação. Aliás, um ponto levantado pelo perito criminal da Polícia Federal, o senhor Otávio Borges, que também corrobora o depoimento do ministro, é o de que os países que adotam esse modelo são países que passam bem longe de ser exemplos de organização institucional, como Afeganistão, Sri Lanka, Venezuela, Filipinas e Namíbia. Não acredito que esse seja o norte institucional que o nosso país deva seguir. E mais do que isso, recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o COAF não poderia mais entregar os costumeiros relatórios ao Ministério Público caso houvesse indício de crime que não fosse o crime tributário, que daí já seria da própria competência do fisco de se apurar. O ponto é que, um, não há quebra de sigilo bancário, porque o que o COAF faz não é dar as informações da conta do agente, mas sim informar que há indício de irregularidade, para então o Ministério Público entrar no Judiciário pedindo as informações. Portanto, não há ilegalidade, não há inconstitucionalidade nisso, sempre foi feito. E mais recentemente ainda, no dia de ontem, foi proferida a decisão do ministro Gilmar Mendes, suspendendo as investigações contra o Queiroz, que é antigo funcionário do gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro. E me causa espanto essa suspensão, e o próprio pedido me causa espanto, aliás, o senador já voltou atrás, hoje retirou o pedido, percebeu que pegou mal e desistiu de entrar com esse pedido de suspensão de investigação, porque essa mesma família que sempre disse que, aspas, e peço desculpas e peço vênia pela expressão, mas essa mesma família que sempre disse que bandido tem que ser F e acabou, de repente lembrou que existe Estado Democrático de Direito, Direito de Defesa, devido ao processo legal, e se utiliza do Supremo Tribunal Federal, que sempre criticou, do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, certo membro da família já sugeriu fechar com cabo e com soldado, para proteger-se de investigações e se proteger daquilo que sempre foi colocado como o guardião, o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis pela impunidade do nosso país, que seria o Supremo Tribunal Federal. Dito isso, o que me causa mais preocupação são dois pontos. Primeiro, e aqui parabenizo o relator que tem sinalizado positivamente a essa emenda apresentada por mim e por outros novos deputados, de que os funcionários do COAF sejam, ou da UIF sejam, todos concursados, sejam todos de carreira. Sempre foi assim, sempre funcionou muito bem assim, não vejo porquê ser diferente. E outro ponto importante ressaltar, e que também foi levantado pela PGR, aqui representada pela Subprocuradora-Geral da República, Luísa Cristina, também convidada desta comissão, e também afirmado pelo perito criminal da Polícia Federal, que eu já citei anteriormente, que nós teremos em 2020, uma nova avaliação, o Gafi virá ao Brasil para fazer uma avaliação em relação à sua UIF. E a UIF, nos termos, nos parâmetros que foram desenhados na medida provisória, não atendem aos critérios definidos pelo Gafi. E isso é extremamente preocupante, porque significa o nosso país tendo a sua nota, tendo o seu rating das três principais agências do mundo, de avaliação, caindo, e com menos possibilidade de se obter financiamento, com menos possibilidade de se endividar a juros mais baratos e a prazos mais longos, com menos possibilidade de renegociar suas dívidas, com menos possibilidade de se obter o equilíbrio fiscal que tanto se busca nesse governo. Então, presidente, eu gostaria de colocar que, em primeiro lugar, eu não acho que o COAF deveria ser extinto da maneira como está sendo na medida provisória, sendo transferido por Banco Central, num órgão subordinado a outro de mesmo nível institucional e com a possibilidade da entrada de servidores que não são da carreira. Porém, em sendo essa decisão do presidente da República e dessa Casa, que ao menos seja acatada a emenda que apenas servidores concursados possam fazer parte dessa instituição. Música 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 Música